Estou solicitando o reembolso pelo motivo que fui taxado na alfandega do Brasil e não irei pagar. É, cada vez mais estão taxando as nossas compras que fazemos internacionalmente pela internet. A Receita Federal está taxando tudo. E uma dúvida que você tem é que se tem como eu devolver o produto e ser reembolsado. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Porque o vídeo é, fui taxado, posso devolver o produto e receber o reembolso? Vou te mostrar o passo a passo. Pois muito bem família, já estou aqui no site da AliExpress como vocês podem ver. Mas esse procedimento que eu irei mostrar aqui funciona em todos os sites. Que você costuma comprar, tanto Shopee, Shen, até a própria AliExpress aqui, ok? Eu também irei demonstrar aqui pela tela do meu computador porque é muito mais fácil. Mas aí se você quiser fazer pelo seu celular, o procedimento é praticamente os mesmos. Na verdade o procedimento é o mesmo, ok? A única coisa que muda aqui é que a tela maior e é muito melhor eu explicar para vocês pelo computador. Pelo celular não tem nenhum problema, ok? Aqui no site da AliExpress o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui nos meus pedidos. Eu já selecionei aqui para encontrar o meu pedido. O meu pedido que já está aparecendo aqui, ó. Esperando a entrega, que é esse pedido que eu vou demonstrar para vocês aqui. Ele está esperando a entrega porque eu ainda não fiz o pagamento, ok? Porque quando você seleciona em acompanhar pedido, já aparece a informação bem grande na sua tela. Aguardando o pagamento. Por favor, acesse o site dos correios para pagar o imposto via minhas importações. Então, ele aqui foi taxado para eu pagar a taxa de importação, ok? Que eu tenho que ir no site dos correios. Ele já me informa. Eu tenho que ir no site dos correios acessar a minha importação para pagar esse imposto. Aparece aqui também a informação, ó. Desembargo, aduaneiro, ok? Fiscalização, aduaneira aguardando o pagamento. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir no site do correio para pagar ou não pagar essa taxa aqui de importação. Por isso que o pedido não saiu lá de Curitiba. Ele vai estar em Curitiba, lá na alfândega, ok? Se você selecionar aqui em para obter mais informações, você vai para o site dos correios que apareceu em disponível, ok? Se aparecer no seu em disponível também, como se aparecer no meu, você pode pesquisar aí no navegador da sua preferência por correios, ok? Aqui em correios, vocês vão deslizar até a área minhas importações. Veja o andamento do seu objeto adquirido no exterior, ok? Mas, se essa página aqui, minhas importações, não aparecer aqui na sua frente, vocês podem vir aqui em meus correios, ó. Meus correios, que você vai ter que colocar o seu login sem nenhum problema. É praticamente a mesma coisa, ok? Eu vou selecionar aqui em minhas importações. Selecionando em minhas importações. Vamos esperar carregar. Sabe como é que é aqui o site? Às vezes ele fica um pouco lento mesmo. Não é minha internet, não vai ser sua internet, o problema é no próprio site, ok? E aqui eu vou ter que fazer o login na minha conta, esperando carregar. Pois muito bem, aqui já apareceu para eu fazer o login para acompanhar todas as minhas compras que eu fiz internacionalmente, minhas encomendas. Pois muito bem, você vai ter que colocar aqui o seu usuário e a sua senha. Se você não tiver, se for a primeira vez que você estiver fazendo compra, fazer esse tipo de acompanhamento, você vai ter que se cadastrar, colocar um e-mail, colocar uma senha, colocar o seu CPF. No caso, o meu usuário aqui é o meu CPF, então eu vou ter que colocar o CPF e a senha. Pois muito bem, já coloquei aqui a senha e o meu usuário. Eu vou selecionar para entrar. Pois muito bem, já apareceu a informação. Notícia importante. Atenção cliente, informamos que o programa de remessa conforme, com vigência em 1 de 8 de 2023, é uma iniciativa da Receita Federal que estabelece alíquotas zero de atributos federais para compras inferiores a 50 dólares. 50 dólares não é 50 reais, 50 dólares é 244 reais hoje em dia, ok? Havendo apenas a incidência do ICMS, de ICMS, para compra realizada em loja virtual que adquire ao programa, conforme prazos e condições estabelecidas no remessa conforme para as demais plataformas de vendas e as regras permanecem na mesma vigência atualmente. Prazo limite para o pagamento de importos e taxa de importação é de 20 dias. Então, dentro desse prazo de 20 dias, você tem que pagar aqui a sua importação se você quiser receber o seu produto. Se você não quiser receber o seu produto, o seu produto irá voltar, ok? E é isso que eu vou demonstrar para vocês. Como vocês podem ver, aqui tem algumas encomendas, ok? Tem essa aqui de pagamento confirmado. Pagamento confirmado, o que significa? Que eu paguei a minha taxa de importação. Se você quer saber como pagar a sua taxa de importação, nós temos vídeo aqui te ensinando. Pode clicar aqui na descrição desse vídeo, que tem um vídeo te ensinando a pagar aqui a taxa de importação. Esse vídeo aqui é eu te ensinando a não pagar e receber o seu dinheiro de volta, ok? Aqui, ó, aguardando o pagamento. Como vocês podem ver, tem o símbolo do cifrão. Se você selecionar o símbolo desse cifrão, já era. Aí você já não tem como mais cancelar, nem pedir reembolso. É claro que se você não pagar, você não vai receber o seu produto. Mas o seu produto vai voltar lá para o remetente, lá para o país de origem. E você não vai ter acesso a pedir o reembolso, ok? Então, não clique nesse cifrão aqui, pelo amor de Deus, se você não quer pagar essa taxa. Porque você tem que clicar aqui nesse olhozinho do lado cifrão. Vocês podem selecionar. Vai fazer um download aqui. E aí vocês vão ver quanto é que foi que vocês pagaram de taxa. E também quantos por cento da compra foi essa taxa, ok? Como vocês podem ver, o valor do meu produto é 195 reais. A taxa da importação é de 60% do valor do meu produto. Então, ficou 117 reais aqui para eu pagar, ok? Então, eu vou ter que pagar aqui 117 reais de imposto, que é praticamente quase aqui o valor do produto. Se eu for procurar aqui no mercado brasileiro, fazer essas contas no cálculo, vai chegar bem mais rápido. Se eu for, por exemplo, no mercado livre, se eu for no mercado livre e fizer essas compras, vai valer muito mais a pena eu comprar no mercado livre do que eu importar e pagar esse valor aqui de taxa. Então, é por isso que eu vou cancelar. Não quero pagar essa taxa aqui, ok? Não quero pagar. Então, eu vou selecionar aqui para voltar. Posso voltar para cá? Pronto. Já está aqui aguardando o pagamento. Como vocês podem ver, está em laranja, como já indica, que precisa realizar a ação para que o objeto seja caminhado ao seu destino, ok? Então, o que é que você tem que fazer? Volte aqui no seu destino, como vocês podem ver. Vou selecionar aqui em acompanhar pedidos novamente. E aqui em acompanhar pedidos, como vocês podem ver, o nome da loja é SQL Home Official Store. Eu tenho que entrar em contato com ela, ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar em contato com ela, informando que eu não quero mais produto. Você vai ter que informar toda a situação. E que situação? Você tem que informar real mesmo que você foi taxado e que você não quer pagar essa taxa de importação. Então, você está solicitando um reembolso que você não recebeu o produto. Então, você vai solicitar esse reembolso para que a loja te reembolse o mais rápido possível. Pois, muito bem. E vocês têm que selecionar aqui para entrar em contato com o vendedor. A loja é essa aqui. Como aparece que está em manutenção, vocês podem fechar. Selecionar aqui em entrar em contato novamente. E a loja é essa aqui, ó. Official Home. E vocês vão ter que falar para eles, ó. Estou solicitando um reembolso. Pronto. Vocês podem enviar essa mensagem. Estou solicitando um reembolso pelo motivo que fui taxado na alfândega do Brasil e não irei pagar. Tem que ser real. Falar a realidade para ele que vocês não irão pagar. E o pedido irá voltar. Vocês podem enviar essa mensagem para eles. E a segunda coisa que vocês têm que fazer é voltar lá no site dos Correios em Minhas Importações. Aqui, aguardando o pagamento. Selecionando esses três tracinhos aqui em Detalhar. Vai aparecer todas as informações. A encomenda possui tributos ou taxa de Correios a serem pagas após a confirmação do pagamento. A mesma seguirá para a distribuição. Clique nas opções abaixo para visualizar os valores, solicitar revisão tributária ou efetuar o pagamento. Ressalta-se que uma vez gerado o boleto ou tentativa de pagamento via cartão de crédito, não será mais possível a solicitação de revisão de tributos, ok? Aqui vocês podem selecionar aqui em Recusar Objeto, ok? Ou solicitar revisão de tributos é para ver aí ou tirar essa taxa, que eu acho muito difícil disso acontecer. Então, Recusar Objeto. Aqui aparece a informação, ó. A confirmação deste formulário. O objeto será tratado como recusado, não sendo mais possível o seu resgate. Assim, o objeto poderá ser devolvido ao país de origem ou destruído conforme a orientação do remetente. A recusa indevida de objetos postais alheios interrompe em crime, ok? Dizendo que aqui é um código penal, é uma advertência, ok? Mas, muito difícil, o seu produto será destruído conforme a orientação do remetente. Essa opção bem aqui é muito difícil disso acontecer. Muito mais fácil vai ser devolvido ao país de origem e é isso que você quer. Pois muito bem. Vocês podem selecionar aqui em Sim. E como vocês podem ver, já aparece a informação que o objeto foi recusado pelo destinatário, ok? Já apareceu essa informação. Aí, vocês podem voltar no site do Aliexpress. Vou fechar essa aba aqui, que é rastreio, ok? Vocês podem vir em Detalhamento do Pedido. Aqui, ó. Detalhes do Pedido. Detalhes do Pedido e aqui, ó. Devolução e Reembolso. Vocês podem vir aqui em Devolução e Reembolso. Esperando carregar aqui, ó. Estado da Entrega, não entregue. O Reembolso não pode ser processado no momento. Seu pedido está entrante. Se você não recebeu seu pedido no prazo de entrega, pode solicitar o Reembolso. Apareceu essa mensagem aqui porque eu acabei de fazer o processo de cancelamento lá do meu produto, ok? Fiz o procedimento de cancelamento do meu produto. Então, ainda não foi atualizado aqui no site da Aliexpress que o produto está voltando. Quando atualizar pelo correio informando que o produto está voltando lá para o país de origem, aí sim você pode vir aqui no site do Aliexpress, na devolução do seu pedido e solicitar o Reembolso, ok? Então, você vai poder vir fazer depois de uns três dias úteis e vocês precisam esperar que o site atualize. Aqui, no caso, no seu pedido de rastreio, precisa atualizar a informação que foi cancelado, ok? Vamos esperar carregar aqui, ó. Como está aparecendo aqui aguardando o pagamento, ainda não foi atualizado aqui que foi um pedido cancelado. Então, ainda não foi cancelado aqui pelo site da Aliexpress. Então, ainda não consigo fazer aqui a devolução do meu pedido, porque eles têm informação que o pedido ainda está em trânsito para a minha residência. Então, não tem como eu solicitar a devolução ou o Reembolso. Mas depois de uns três dias, eu posso voltar aqui e solicitar esse Reembolso sem nenhum problema. Claro que também a loja já está ciente que eu solicitei o Reembolso, porque eu já mandei pelo chat, eles já estão cientes. E vai ficar muito mais fácil deles devolverem aqui o dinheiro para mim. Então, é isso, família. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal TechCodeBR para você assistir a qualquer momento. Só não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima. Fui!